Oi meu povo, eu aqui de novo e para informar vocês que a nossa reunião Avô Encontra Comigo estará sendo realizada em um novo endereço, ILEA. É importante ir nessa reunião? Claro que sim, eu quero te conhecer, te teber de pertinho e que você conheça todas as novidades da campanha, toque nos produtos, sinta o cheiro para poder falar com mais precisão aos seus clientes. Isso não é importante? Detalhe, pode ser que tenha sorteio e se eu ganhar um brinde vai ser bem legal, pode ser que tenha várias brincadeiras, vai ser uma reunião bem descontraída para você com todo carinho do mundo. E se você não sabe o nosso novo endereço, bem melhor, bem mais centralizado, bem mais localizado, tá? Vou deixar aqui para vocês. Vem comigo! E aí você diz, ILEA, eu amei o convite e quero chegar lá. Qual ônibus você vai pegar? Não sei. Você vai perguntar para o motorista, se você vier de ônibus, que quer descer em frente ao socorrão que é das cajazeiras, tá? Então, geralmente, a maioria dos ônibus passam aqui, gente. Então, essa é a parada que você vai descer vindo pelas cajazeiras, ok? É muito fácil. É só falar para o motorista que quer descer na parada do socorrão 1, que é o Hospital Municipal de Jauma Marques. Ó, para quem não conhece, é esse bem aqui o hospital, certo? Mas só que você vai continuar do mesmo lado da parada que você desceu. Tranquilo? Ok, ILEA, desci na parada aqui do socorrão, né? Então, vamos seguir em frente, do mesmo ladinho. Ok, gente, vamos seguindo em frente. Opa, não é aqui, peraí, vamos descer. Seguindo em frente. Pronto. Eu já, bem aqui, tem a farmácia socorrão e aqui tem a rua da delegacia. Se vocês quisessem entrar aqui, tudo bem, mas vai dar mais um trabalhinho, tá? Bem aqui nessa rua. Você vai atravessar aqui a faixa e vai descer mais um pouquinho, certo, gente? Vamos indo. Pra vocês saberem aonde que vai descer. Prontinho. Essa é a rua que você vai entrar, tá? Desceu um pouquinho depois da delegacia. É nessa rua aqui. Vem ônibus daqui. Aqui, gente, é pra quem vem do centro, ó. Quem vem da rua do passeio, tá? Aí vai ter que descer numa paradinha, mas lá embaixo. Ou então, desce aqui nessa rua, numa parada que tem nela, e atravessa e vai pegar essa rua aqui direto, ó, gente. Pra quem já veio descendo, ó, ele vai entrar bem aqui nessa rua. Vamos entrar agora nela pra gente dar uma olhadinha no que acontece. Ela é essa rua aqui, gente. Tem até esse... Esse negócio aqui, esse muro. Ainda tá desse mesmo jeitinho, ó. A parede de surdez. Aí você vai entrar nessa rua aqui. Na rua depois da parada. E vai indo, ó. Vai andando. Ó, continua sendo rua do passeio, ó, tá? Vai indo. Continua. Vai direto. Como se fosse sentido Madre Deus, tá? Continuando aqui. Estamos indo. É o que? A minha internet pra tá ruim de processar. Vai indo, ó. E continuamos a nossa caminhada. Aqui é porque tá lento, gente. Mas não é tão longe, não, da... Da parada. Pã. Vamos lá. Passa. Vai ficar perto da igreja. É bem pertinho da igreja. Eu já tô começando a enxergar a igreja. Olha, gente. Aqui é a igreja. Vou levantar aqui um pouquinho mais a câmera, tá? Aqui é a igreja, ó. E aqui o edifício. Tem até a plaquinha Luga-se Salas. É aqui que você vai... Está... Encontrando conosco. Encontra comigo. Da Avon, gente. Então, vocês vão ser todas bem-vindas. Espero que vocês tenham entendido direitinho o sentido da coisa. Tá? E na saída, ó. Se a gente for continuar, vamos dizer que a gente vai embora. Estamos indo embora. Voltando, né? Vamos voltar pra vocês terem noção de onde que foi que entramos. Ó como foi, ó. Tô mostrando aqui pra vocês. Isso aqui tudo é no computador, gente. Ó. Então, andar mais um pouquinho e giro. Tá? É na rua do passeio, ó. Pronto. Voltou de novo a rua, as cajazeiras. Ó. Virando aqui. O sentidozinho da mãozinha. Aí eu vou pegar, vou voltar de novo e pegar meu ônibus.